Saudação Youtube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então gente, eu vou fazer aqui mostrar quatro mudanças, só quatro. Tem mais, mas só que o vídeo ia demorar muito. Quatro mudanças principais que mudou no aparelho. Todas mudanças e melhorias são boas no nosso aparelho. Tem muitas coisas que mudou, mas não dá para falar tudo neste vídeo. Assim, muitas são coisas que você talvez nem use. Mas beleza, eu estou aqui no sobre o telefone para mostrar que é o M62 mesmo. Tem aqui o nome do modelo, número de série, blá blá blá. Beleza? Então, eu atualizei no dia 2, ou foi dia 3? Já faz uns dias. Mas eu, como eu estou sem computador, eu não fiz mostrando as mudanças que tem. Mudanças que muita gente já conhece, né? Beleza. Na câmera, por exemplo... Olha, estão vendo? Aparece de novo e parou a gravação. Esse LED verde que surgiu, eu acho que não tem necessidade, só para gastar bateria. Porque antes do Android 12, não tinha esse LED. Você gravava, você fazia suas fotos, seus vídeos, não tinha esse LED verde. Então, foi uma coisa que mudou a câmera que eu não achei melhoria nenhuma. Só aparecer um LED ou é um sensor ali, não vai fazer mudança nenhuma. Beleza, pessoal? Outra coisa que mudou, primeiro foi a câmera, né? Outra coisa que mudou foi aqui, ó, na galeria. Eu vou abrir uma foto aqui, para vocês verem. Abri a foto, nossa foto aqui no pendrive. Aí você vem aqui, ó, nesse lapisinho editar. Abriu editar, você vem embaixo nesses três pontinhos. E aqui, ó, gente, vocês estão vendo? O primeiro, o primeiro ícone acesinho aqui, é preto, apagador de objetos. Você clica nele, ele faz uma leiturazinha rápida na foto. E aqui na sua foto, ó, exemplo, esse 16 gigas. Eu vou apagar, ó. Vou fazer um círculo, ó. Beleza, 16G. Eu vou em apagar, ó. Ele faz a... Apagou, né? Ele faz a leiturazinha rápida e apagou. Vamos supor que, numa foto aqui, tenha seu telefone, né? Aí você apaga todo ele. O preço, por exemplo, aqui no pendrive. Pendrive caro da peste. Você vai e apaga. Beleza, aí você clica em OK e salva essa foto. No meu caso, eu vou em conselar porque eu vou deixar a foto do jeito que ela é. Foi uma coisa que mudou nos M62, no S20 plans, todos os celulares com Android 12. Beleza. Agora, o que nós vamos ver? A paleta de cores. Sim, gente. A paleta de cores do... Eu vou tirar um print. Vou mandar aqui do meu celular com a paleta de cores. Do S20 plans, rapidinho, pra vocês verem, gente. E vou mostrar a do M62. Eu achei a do S20 plans meia feiosa. A paleta de cores. Já o do M62, eu, na minha opinião, achei mais bonito. Beleza? Tirei o print e vou enviar para cá, porque sei lá que a gente está gravando. Aí vocês vão ver. O S20 plans tem a paleta de cores? Tem. Mas não ficou muito bacana. Já o do M62... Já chegou a foto. Vamos abrir logo. Beleza. Aqui, ó. Essa é a paleta de cores que o seu M62 recebeu com a atualização do Android 12. Este é do meu S20 plans. Olha a paleta de cores como é. Os ícones redondos. Não está feio, mas eu achei mais bacana a do M62. Por ser maiores, mas, sei lá, cavalão, né? Beleza? Esse é do S20 plans. Vamos entrar agora aqui nas configurações. E vamos em papel de paredes do M62. Papel de paredes e estilo. Beleza. Aqui vocês veem a paleta de cores do M62, se não é diferente do S20 plans. Que varia de aparelho, eu acho. O S20 plans é um top de linha. O M62 não é um top de linha. Beleza, gente? Eu achei muito mais bacana. Nota que, quando eu for tocando aqui em uma paleta dessa, as cores aqui em cima vai mudando. Ó, este. Ficou verde. Este aqui ficou rosa, ou é roxo. E também o nome aplicar aqui embaixo muda. Muda aqui em cima. O estilo do aparelho com as cores. E aqui embaixo o nome aplicar. Ó, o outro. Verde de novo. E o padrão. Vamos deixar neste roxinho. Aí você vem aplicar a paleta de cores. E aplicar. Beleza. Aí você vai para a sua tela inicial. E você nota que alguns ícones ficaram roxo, né? Um roxo bem... Não ficou ruim. Os que não mudam de cores são o pre-store, YouTube, Google, WhatsApp, não mudam de cores. Algumas mudam de cores e outras não. Então, eu não gosto de usar cores nos meus ícones. Então, eu volto lá nas configurações. Papel de parede é estilo. Paleta de cores. Que eu achei que ficou muito bacana. Mais do que o S20 Prime. E... Aplico o padrão. Eu gosto das coisas todo padrão. Eu sou um cabantegão. Eu não gosto de muitas novidades. E aplico. Beleza. Minha paleta de cores ficou normal. Meus ícones normal. Aqui, ó. Eu deixo ativado. Eu posso desativar. Dá no mesmo. E lembrando que cada vez que você troca um papel de parede. Os ícones mudam, gente. As paletas de cores mudam de acordo com o seu papel de parede que você troca. Se você botar este aqui, ó. Tela inicial. Definir. Não mudou muito, mas mudou. Eu vou aqui, ó. É aplicar ou pular. Eu não vou pular, não vou aplicar. Vou deixar como estava. Mas depende das fotos de papel de parede que você muda. Beleza, gente. O vídeo não vai... Não quero que fique muito longo. Câmera. Só surgiu aquele LED que eu não achei bom. Descarrega o celular mais rápido, com certeza. Paleta de cores eu achei bacana. Mais do que o meu S20 Prans. Cortar o objeto eu achei muito bacana também. E agora nós vamos finalizar no estilo do relógio. Lembrando, para quem usa ou nunca uso, aqui o local ficou muito melhor, muito mais completo. Você pega a localização exata de onde você está, para onde você vai, o local vai ali, ó. Te levando junto. Nota aqui em cima, que eu estou gravando, é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu estou gravando. Nota aqui em cima, o microfone verde, ó. Estão vendo? Sempre vai ficar esse ícone quando você está gravando com qualquer tipo de aplicativo. É o desativo local, mas vocês entram no seu e dêem uma olhada que vocês vão ver que ficou bacana. Sobre a velocidade, ficou ótimo. O papel de parede foi até trocado. Não tenho o que falar. Beleza? Então, para finalizar, o estilo de fotos. Configurações novamente. E tem mais coisas, porque se for mostrar tudo, vai demorar muito. E as outras coisas, tudo que muda no aparelho é importante. Mas não dá para mostrar tudo, né, gente? Vai demorar demais. Tem muitas coisas, armazenamento. Tem bastante coisa aí que mudou. Beleza, o armazenamento. Vamos aproveitar, já que eu falei armazenamento. Mudou também. A extensa da parede. Vou otimizar. Sempre você vem aqui, gente, otimiza. Sempre você limpa a memória RAM. Para o seu celular não ficar pesado, gente. Sempre vocês façam isso, ó. Uma vez por semana. Muita gente não sabe disso. Aí o aparelho fica lento, trava. Tem que otimizar seu aparelho. Bem, como eu falei, aqui mudou também. Exemplo. Armazenamento. Vocês lembram que era assim. Você entrava no armazenamento, ó. Armazenamento. Quando você clicava aqui, que é a memória, aqui é o armazenamento interno, que é do celular. A gente deslizava e embaixo vinha o outro armazenamento do SD, cartão de memória. E agora não, você desliza para cá. Aqui já está no cartão SD. Que eu tenho livres ainda um monte de espaço, 128 GB. Beleza, gente. Eu vou até... Desmontar. Não, não. Ia montar. Foi o outro celular que eu desmontei o cartão SD. O armazenamento mudou. E, por fim, o relógio. Lembra onde é que eu estou? Estou cheio de sono. Eu gravo o vídeo mais de madrugada. Desculpe, gente. Mas a gente vai chegar lá. Poxa. Aplicativo assistência. Não é recurso avançado. Privacidade. Aqui, privacidade também, ó, gente. Você pode, ó, gerenciar permissões. Você pode marcar o que você quer que use seu microfone. Sua lista de pessoas que tem o seu celular, seus contatos, suas câmeras. Você escolhe o que você quer gerenciar. Uma coisa que ficou bacana. Todas as permissões, ó. Aí vocês entram e olham com calma, né? Aplicativos. Você pode escolher aplicativos que não quer que usem seus contatos, sua câmera, seu microfone e tal. E a localização que eu sempre desativo. Beleza, gente. Agora, por fim, vamos no relógio que é a última coisa que eu vou mostrar hoje. O vídeo já ficou chato, né? Privacidade. Não. Que droga. Ih, gente. Me perdi. Desculpe, 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 desculpe. Droga. É o som. Ué, privacidade. Não, gente. É tela de bloqueio. Perdão. Então, gente. Aqui é tela de bloqueio. Se você clicar aqui no ombro spray, você vai notar que tem tocar para exibir. Já vem assim. Padrão. Aí você volta. E olha o estilo do relógio padrão, como está. Bem, ele está assim, ó. Bem bonito. Você nota a hora ali. Cada um que você muda o estilo do relógio, vai mudando. Ó. Tô vendo? E aqui você pode botar cores. Azul. Você clica ok. Ó. A hora lá dentro do relógio de ponteiro ficou azulzinho. Aí você vai, ó. Todo azul. Você muda a cor que você quiser. Ó. Amarelado. Ó. Você muda. E muda o estilo do relógio. Eu praticamente, eu gosto de deixar isso. A hora em cima. E domingo 10 de abril embaixo. Aqui eu vou dar um concluído. Agora sim. Botar foto. Você clica no display. Em vez de deixar tocar para exibir. Você bota exibir sempre. E agora você vem no estilo do relógio. O meu já está com a foto. Este é o meu relógio. Quando o celular entra em modo de descanso. Que eu não estou usando. Fica a hora com esta imagem aqui. Não é a imagem que encheu a tela toda. Mas fica também a imagem com a tela toda. Aqui você pode excluir. Você pode vir aqui, ó. Na sua galeria. Você pode vir em temas. Em bitmoge. Em emoji. E botar qualquer imagem que você quer no seu relógio. No meu caso eu vou em galeria. Vou aqui. Vou botar. Porque estas fotos que eu tenho aqui. Não vai encher a tela. Mas eu vou só trocar para vocês verem. Bota umas fotos cheias. Que enche a tela. Tirado a foto no. Na horizontal. Então meu relógio vai ficar assim. A partir do momento agora. E também eu posso mudar as cores aqui, ó. Estão vendo? Eu vou mexendo aqui, ó. Está ficando um circulozinho azul. Posso mudar as cores. As cores do relógio vai mudando lá em cima. Vocês estão vendo? Dá para perceber, não dá? Beleza, gente. Então você bota a foto que você quiser. Foi uma coisa que ficou bacana. Aí clica em concluído. E você pode trocar a foto quando quiser. Se quiser. Aquele estilo de relógio. Que já vem no aparelho. Você bota tal cá para exibir. E exibir sempre. E você bota a foto. Fico por aqui. O vídeo ficou muito longo. Peço desculpa. Me atrapalhei muito no vídeo. Como eu estou sem computador. Não dá para cortar o vídeo no celular. Porque os programas são pagos. Peço desculpa. E peço um like. Se inscreva no canal. Este celular é o M62. Com o Android 12. E tem mais coisa que melhorou aí. Você vai vendo com o passar do tempo. Valeu, gente. Muito obrigado para quem assistiu. Deixe um like. Se inscreva no canal. E fui. E fui.